Música O consumidor está cada vez mais exigente na hora de encomendar móveis personalizados. Muita gente prefere pagar um pouco mais e garantir que a mobília entregue seja exatamente o que foi pedido. A Dunia Planejados foi criada em 2007 no ramo de decorações. E com esse boom imobiliário que teve nos anos passados, a gente sentiu a necessidade de estar criando a nova marca de planejados. Foi aí que a gente acompanhou o boom imobiliário e deu esse aumento no nosso segmento. Os tempos dos móveis padronizados esteticamente acabaram. A produção dos flexíveis hoje são realidade e dão todo aquele toque especial de charme para os cômodos. Um exemplo disso são esses espelhos em forma de porta que escondem um closet. O nosso ramo exige que nós vamos para fora do país para buscar o que há de inovador. Para você ter ideia, a nossa empresa tem uma parceria com o estúdio Pino e Farina, lá na Itália, que desenvolve todas as nossas cores de laca. O nosso MDF é um produto mais alto padrão que existe no mercado hoje em dia. Isso que faz acontecer a diferença. Móveis e umidade geralmente não combinam. Este empresário encontrou na tecnologia a solução para o problema. conseguiu desenvolver um material que não sofre danos, mesmo que entre em contato com a água. Nós desenvolvemos um produto chamado metacrilato, é uma mistura de metal com acrílico, enfim. É um produto que pode pegar umidade, pode jogar água nele, que não vai dar problema. É diferente, é inovador. É um produto novo no mercado. Embora a crise econômica também tenha atingido o setor, que sofreu recuo de quase 10% nos últimos 12 meses, a expectativa para 2017 é animadora. A previsão é que o mercado movimente mais de 80 bilhões de reais. E a alternativa para conquistar mercado tem sido a aposta em qualidade, design diferenciado e bom atendimento. Bom, é um grande segredo para esse ramo que a gente segue, que é um ramo bastante competitivo. A venda para a gente começa após a efetivação do pagamento do cliente. Muito pelo contrário das empresas que pensam que a venda acaba quando o cliente efetiva o pagamento. Esse é o nosso diferencial. A venda começa quando efetivamente o cliente paga e a gente dá seguimento na venda. Legenda por Sônia Ruberti